E se você querer poder, são duas coisas diferentes, né? Sabe que eu não quero aparecer. Não, pode deixar. 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 Obrigado. 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 Tá vendo as perninhas pra cima? Tô. Aí a perninha. Tá vendo? Ó, ó. As duas, as duas. Tá vendo? Aí o bracinho dele. Tá vendo? Ah, é cabeçudo igual ao pai. Isso, exatamente. Que beleza, né? As pernas com gordura. Pronto. Só ele volta aqui no arzinho dele, tá vendo? Tô, tô. Olha a loirinha. É. Vocês ficam olhando. Olha lá. Vocês ficam olhando. Tá vendo? Tá vendo? Tá assim? Olha, olha aí. Ele rodando, ele rodando, ele rodando. Na coluna, viu? E aparece as costelas de cada lado da coluna. Tá vendo? Tô. Não sei porque ele deu uma rodada. Viu? A mãozinha na frente do rosto. Que beleza, hein? Tô. Se depara. Que venha com saúde. É. Já tem. Não tem nenhum. Ninguém tosse pra nada, não. Ele tosse pra um menino. Ele tá de 29 anos, ele tosse pra um menino. Ele que é homem? Ahn. E a vovó que é o quê? Que a mãe também não... Ahn? Eu acho que lá em casa tá todo mundo... Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz? É porque é o primeiro, meu. Primeiro em 8, Toto. Dá muito trabalho. É menino ou menina? Homem. Homem.